A presidência registra a presença dos seguintes deputados, deputado, nobre deputado Fernando Pacheco, nobre deputado professor Clayton. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão, nesta sessão legislativa. Deputada Leninha também está presente, muito obrigado, deputada. Essa reunião se destina, então, a eleger o presidente e o vice-presidente desta comissão de turismo e gastronomia. Registra-se as candidaturas dos deputados, Mauro Tramonte para o cargo de presidente, Fernando Pacheco para o cargo de vice-presidente desta comissão. Votação para o cargo de presidente. A presidência submeterá às candidaturas a votação pelo processo nominal, em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso 6º e 8º do artigo 9º do Regimento Interno. Será eleito o candidato que obtiver a maioria simples dos votos ou, havendo empate, o candidato mais idoso. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidente. Em votação, como vota o deputado Fernando Pacheco? Presidente Mauro Tramonte. Voto para presidente Mauro Tramonte. Como vota o deputado professor Cleiton? Com muita alegria, voto para presidente, deputado Mauro Tramonte. Bom, então, eu também tenho que votar em mim? Tem, senhor. Eu voto em mim. Tá. Então, o deputado Mauro Tramonte também vota nele. Eu mesmo voto em mim. Então, o deputado Mauro Tramonte recebeu, então, três votos. Proclamo eleito para presidente desta comissão, deputado Mauro Tramonte. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de vice-presidente desta comissão. Em votação, como vota o deputado professor Cleiton? Está como vice, o deputado Fernando Pacheco. Então, com muita honra, meu amigo, deputado Fernando Pacheco. Fico muito feliz em dar esse voto aí. Deputado Fernando Pacheco, a palavra é sua. Eu também voto para ocupar o cargo de vice-presidente, na minha pessoa, Fernando Pacheco. Também, com muita honra, eu voto para vice-presidente, o deputado Fernando Pacheco. Então, o deputado Fernando Pacheco recebeu três votos. Declara eleito para vice-presidente, o deputado Fernando Pacheco. Bom, sendo assim, declaro empossado como vice-presidente, o deputado Fernando Pacheco, a quem passo a direção dos trabalhos para que dê posse a este presidente eleito. Com a palavra, o nosso nobre vice-presidente eleito, Fernando Pacheco, deputado. Fernando Pacheco. Na atribuição do cargo de presidente, nesse momento, imposto o deputado Mauro Tramonte como presidente legítimo da Comissão de Turismo e Gastronomia, Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Devolvo a presidência ao então presidente, deputado Mauro Tramonte. Muito obrigado, deputado Fernando Pacheco. E, nesse momento, a presidência, então, designa como relator desta comissão o deputado professor Cleiton. Bom, eu gostaria só de falar algumas palavras, senhoras e senhores. Estou aqui agradecendo a todos os pares por confiar a minha submissão, que abraçaremos com muito afinco e muito trabalho, pois sabemos que teremos um desafio enorme. Haja vista que, com o enfrentamento da pandemia de Covid-19 e seus amplos e disseminados impactos socioeconômicos, esses setores foram ainda e são fortemente afetados. Mas isso tudo vai passar, pois daqui a pouco estaremos todos vacinados, retornando a usufruir o melhor da nossa terra, dos nossos sabores, dos nossos destinos encantadores, das nossas Minas Gerais. O retorno dos trabalhos desta comissão revela o reconhecimento deste Parlamento pela importância econômica, social e cultural do turismo e da gastronomia para Minas Gerais e o desenvolvimento destas atividades e sua conservação no progresso e em progresso socioeconômico. O turismo é uma atividade econômica com elevado potencial de geração de renda e empregos e sua cadeia produtiva pode responder de forma imediata à necessária elevação econômica do nosso Estado. Minas Gerais dispõe de grande potencial turístico, com atrativos variados em suas regiões, entre as quais destaco seu patrimônio histórico representativo, suas festas tradicionais, religiosas, suas instâncias hidrominerais, suas belezas naturais, culturais, regionais, bem como a marcante gastronomia típica. Entretanto, é notório que a exploração da atividade turística em nosso Estado ainda se encontra abaixo do potencial. Quando falamos também sobre a nossa pauta da gastronomia, não estamos nos referindo apenas à dimensão da sofisticação ou do glamour da chamada alta culinária da arte do bem cozinhar ou de tendências e técnicas sobre preparação de pratos, acompanhamentos, bebidas e harmonizações, nem mesmo somente do que se diz respeito à gestão de restaurantes, eventos turísticos, comerciais ou publicitários, mas a um campo que abrange a cultura alimentar, sua história e desenvolvimento de todo o Estado. Ademais, a gastronomia mineira enfoca também os conhecimentos sobre cultivo, destinação dos alimentos, cadeia de produção, impacto ambiental, consumo consciente e, sobretudo, hábitos, identidades culturais e expressões materiais e imateriais dos diferentes modos de ser do nosso povo mineiro, responsável também por grande parte do atrativo turístico do nosso Estado. Por essa razão, nossa principal missão na presidência desta comissão será a busca de soluções e debates para o fortalecimento desses setores e de toda a sua cadeia produtiva, a retomada de suas atividades e do crescimento amplo, legal e de políticas públicas, para que possamos fomentar e elevar o nosso turismo, nossa gastronomia em todo o nosso Estado, de Minas Gerais para o mundo. O amparo dessa Casa Legislativa é fundamental para que possamos nos recuperar nesse momento, pois isso conta com eminentes pares para que possamos juntos fazer para a retomada de crescimento desses setores a manutenção de nossas riquezas turísticas. Não posso deixar aqui de agradecer ao nosso presidente Agostinho Patrus, que quando nós apresentamos a proposta lá no início do ano de 2019, quando assumimos, nós dissemos, seu presidente, não é possível que Minas Gerais não possua uma comissão dentro da Assembleia Legislativa de Turismo e Gastronomia. Nós precisamos de ter uma comissão dessa. O presidente Agostinho imediatamente já despachou, e nós estivemos nesses anos trabalhando aí desde 2019 até agora, nessa gastronomia e turismo, nessa comissão. Eu tenho certeza que tanto o professor Cleiton, como também o nosso querido Fernando Pacheco, os deputados, são pessoas imbuídas no sentido de levar essa gastronomia, esse turismo nosso a todos os cantos das Minas Gerais. Nós temos capacidade para isso, temos condições para isso, temos ideias para isso. Tenho certeza que essa nossa comissão, que já está fazendo história, vai fazer muito mais história ainda. Tenho certeza que, para frente, vai se tornar uma comissão totalmente permanente, uma das mais importantes que nós seremos em Minas Gerais. Por isso, eu agradeço a todos. Estou aqui recebendo a manifestação da deputada Leninha. Parabéns ao presidente, que possibilitou a criação dessa comissão, que eu pretendo acompanhar, mesmo não estando aí na sua composição. O assunto me interessa, por entender que nosso desenvolvimento econômico possa ser fortalecido por esse setor do turismo, gastronomia, cultura e outros. Obrigado, deputada Leninha. Nós agradecemos. Obrigado, deputado Gustavo Mitri, também aí presente remotamente em nossa reunião. Eu deixo a palavra aberta. Pergunto se o professor Clayton gostaria de fazer alguma manifestação nesse momento. A palavra é de Vossa Excelência. Presidente, vou ser breve, mas eu quero manifestar aqui a minha alegria, a minha felicidade de retomarmos as atividades a partir dessa tarde, dessa comissão. Eu, senhor deputado Gustavo Mitri, que fizemos parte do primeiro bienio, da fundação dessa comissão na Assembleia, juntamente com o deputado Virgílio Guimarães. Tínhamos também a presença do deputado professor Elineu. E agora, o nosso retorno, eu e o senhor deputado Gustavo Mitri. E, somando forças, o deputado Fernando Pacheco e o deputado Arnaldo, que também irá compor essa comissão. Quero dizer para a deputada Leninha, que é do meu bloco, que será um prazer tê-la nos acompanhando, e quando precisar de uma suplente aqui, já sei onde recorrer, deputada Leninha. Mas queria dizer, deputado Mauro Tramonte, nós sempre conversamos isso na comissão, que o fortalecimento do turismo, o fortalecimento da gastronomia representa o caminho mais viável e o mais curto para a retomada da riqueza desse Estado, da recuperação fiscal desse Estado. E, diga-se de passagem, um setor que o senhor sabe muito bem, é um setor que foi muito atingido por essa pandemia. Mas aquilo que eu sempre tenho dito, nós em Minas Gerais, e essa comissão tem um papel fundamental para isso, temos a possibilidade de contrariar todos os prognósticos que são feitos pelos analistas econômicos, de que esse será o último setor a se recuperar desse processo que nós estamos vivendo. Eu discordo. Nós faremos um trabalho para que esses setores sejam os primeiros a se recuperarem e a se levantarem nesse tempo tão difícil. setor esse que tanto emprego gera, que tanta capacidade de vida tem de transformar e que muito pode ser feito enquanto comissão. e eu tenho certeza que, tendo o senhor à frente, deputado Márcio Dramonte, tendo como vice, deputado Fernando Pacheco, nós vamos, nesses próximos um ano e meio, promovemos uma mudança histórica no turismo e na gastronomia desse que é o Estado mais importante da federação, chamado Minas Gerais. Muito obrigado. Obrigado, professor Clayton, atuante como sempre em várias comissões aí. Não vai deixar de ser diferente na nossa comissão de gastronomia, como sempre esteve. Passo a palavra para o nobre deputado, vice-presidente dessa comissão, Fernando Pacheco. Abriu o seu microfone, por favor? Perfeito. Agora sim. Primeiramente, deputado Márcio Dramonte, eu quero desejar muito boa sorte na sua presidência e também dedicar total e leal apoio a todas as causas que V. Exª absorver como presidente para nós trazermos para o nosso Estado as divisas e o engrandecimento ainda maior dessa riqueza. Eu costumo dizer que a gastronomia é uma das nossas fortalezas aqui no nosso Estado e ela precisa ser melhor explorada no bom sentido da palavra de fazermos geração de emprego, renda, trazermos o turismo e divulgarmos o nosso Estado no mundo. Então, eu acredito, como o professor Clayton disse, o deputado professor Clayton disse, nós não ficaremos no final da fila, na retomada do crescimento, não. Pelo contrário, acho que nós podemos ser a mola propulsora de alavancar um novo momento de desenvolvimento econômico, sustentável, cultural e que preservar as nossas tradições, onde isso é um facilitador. Nós não temos que importar nada, a gente só tem que exportar o nosso conhecimento, nossos costumes. E a economia criativa é a solução para tudo. A gastronomia está dentro desse papel criativo, traz novos parâmetros para um mundo melhor, através da alimentação, através do turismo, de um comportamento que tem que acontecer para mudar o paradigma instalado de estagnação, de restrição e de não poder fazer as coisas. Então, como o professor Clayton disse, é o momento da projeção para darmos o salto que ainda não foi dado e poderia ter sido dado, mas não foi dado. Então, é em boa hora que a Comissão de Turismo e Gastronomia está iniciando uma nova fase com um novo desafio que é fazer do turismo e da gastronomia o grande motor da economia de Minas Gerais, onde os recursos são limpos, onde o que a gente vai estar divulgando são costumes, são culturas, são histórias. O Estado mais rico nas histórias do país, que tem no seu grande modo de agir, a liberdade, também vai encontrar na cultura, no turismo e na gastronomia, a solução para muitos dos seus problemas. Então, quero desejar boa sorte à Vossa Excelência, o Presidente e a todos os outros membros, o professor Cleito, o deputado Arnaldo, o deputado Gustavo Mitre, a Leninha, e que nós possamos juntos fazer esse Estado nosso, que é muito diverso, o ponto forte dele ser tão diverso e poder, com isso, transformar nosso Estado num celeiro, né, de turismo e de gastronomia, que é o que a gente se propõe nessa comissão temática, que eu reputo ser de extrema importância e estratégia. Presidente, boa sorte para todos nós. Obrigado, grande deputado Fernando, Vice-Presidente da Comissão, indagar o nosso querido deputado Gustavo Mitre, o rei de Itaúna, se ele gostaria de se pronunciar aí, neste momento, a palavra é de Vossa Excelência. Abre o microfone, por favor, Gustavo. Seu microfone se encontra fechado. Isso, agora sim. Não, se fechou. Agora sim. à vontade. Boa tarde, senhor presidente, meu colega, amigo, deputado Mauro Tramonte, deputado Fernando Pacheco, companheiro aí, deputado professor Cleiton, se eu não me engano, deputado... É, nós estamos com um probleminha aí na conexão da internet, deputado. Alegria muito grande, portão... Pode falar, Gustavo. Serei breve. Alegria muito grande em participar novamente dessa comissão de turismo e gastronomia e que nós temos essa certeza que está por vir o turismo, a gastronomia, a cultura, de uma maneira geral, são muito importantes. E contem com o nosso apoio nesta comissão para exercer... Com o nosso apoio aí, eu estou na estrada, na comissão. Um abraço, senhor presidente, um abraço a todos e boa sorte para nós nesta nova jornada aí que se inicia. Obrigado, Gustavo Mitre. Eu que agradeço. Um grande abraço aí. Lembrando, né, dos que aqui estiveram também na comissão anterior, o professor Erineu, que esteve como presidente destacar o seu trabalho, destacar o trabalho também do deputado Virgínio Guimarães, que esteve conosco também. É isso aí. Eu gostaria só de dar umas palavras finais aqui. No passado, nós fizemos muitas audiências aqui, nós trouxemos pessoas vinculadas aí à fabricação de queijo, doce, cerveja artesanal, cachaça, e as ideias eram muitas. Infelizmente, vieram os problemas, né, com a Covid, nós tivemos que parar com muita coisa, mas nessa presidência agora, vocês podem ter certeza que nós vamos trabalhar bastante, fazer várias audiências públicas, fazer o endoturismo, fazer o mineiro conhecer Minas Gerais, porque o mineiro sai daqui, vai para o Espírito Santo, vai para o Rio de Janeiro passear, muitas vezes não conhece as belezas que tem em Minas Gerais, e a gente quer fazer com que esse mineiro conheça mais o seu Estado. Também, a gente vê que muitas cidades estão aí migrando para o turismo, cidades que antes não tinham cunho turístico, agora estão criando festas, estão criando eventos, então, o turismo é tudo isso, porque o turismo e a gastronomia, ela engloba, não só o turismo e a gastronomia, mas ela engloba a cultura, o evento, porque isso dá emprego, isso gera possibilidade que as pessoas possam trabalhar. Então, quando a pessoa pensa num turismo e gastronomia, não é só sair para uma festa para comer alguma coisa, não é só sair daqui e bater em outra cidade só para lanchar, porque lá vai ter uma festa de alguma comida, não é só isso. Isso também eleva a cultura, eleva também os eventos, dando oportunidade para muita gente trabalhar. Eu gostaria, antes de terminar, ler aqui a composição da nossa comissão, vai ficar no seguinte sentido, eu, Mauro Tramonte, Fernando Pacheco, deputado Gustavo Mitri, deputado Arnaldo Silva e deputado professor Cleiton, teremos como suplentes, deputado Duarte Bechir, deputado Charles Santos, deputado Dalmo Ribeiro, deputado Coronel Henrique e deputado Ulisses Gomes. Mais alguma coisa? Podemos encerrar? Muito bem. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos, agradecendo a todos, inclusive, a nossa TV Assembleia também. Muito obrigado e até a próxima reunião produtiva.